Aquele último episódio, cara... Néééé... Então... Hōguenashi Majutsu Hoshi Akashi Records Que é um anime adaptado de uma série de light novels Que também tem um mangá, tal, adaptado da mesma light novel Que basicamente conta a história de um professor substituto Que aparece subitamente em uma academia de magia E ele é preguiçoso, desleixado Ele meio que não tá nem aí, entendeu? Pra nenhum dos alunos, ele realmente não quer ensinar magia pra eles E vemos a história dele aprendendo a gostar da magia Por causa dos seus alunos E também o desenrolar de vários plots e tudo mais Coisas envolvendo traição, realeza Esse tipo de coisa Fora isso, o anime é interessante Porque sim, ele tem um monte de comédia A ação é decente Apesar de que a animação não é lá muito fluida Também não tem muitos momentos Onde você queira apresentar algum tipo de, sabe? Luta muito complexa nem nada do tipo É bem mais lançando magias e tudo mais E tendo como o principal tem uma magia única Onde ele desativa a magia da pessoa E simplesmente sai metendo uma porrada nela Até a morte O mangá eu achei bem mais interessante Pelo menos quando eu li pela primeira vez Porque sim, eu acompanhei o mangá primeiro Do que o anime Apesar da arte parecer realmente relativamente igual Ele é um pouco mais sangrento, entendeu? Ele é um pouco mais sangrento E também ele é um pouco mais adulto Entre aspas Onde o anime tem cenas, sabe? Que você claramente vê que tem aquela barreira ali De, opa, a gente não pode mostrar tanto O mangá, ele vai um pouco mais além Apesar de sim, ser a mesma cena É como se tivesse aquela... Aquele filtro mais de 18, sabe? No anime Mas basicamente é a mesma história Não muda tanto assim Não é algo que adiciona tanto Em questão do personagem principal Ele não é overpower Nem nada do tipo Apesar de sim, ele tem a magia dele única e tudo mais O personagem, ele é feito pra Que você tenha um dispositivo Que sim, às vezes é bem conveniente Mas ele sim, se fere Ele tem aqueles momentos que você olha Ele tá se fodendo muito, entendeu? Mas também tem momentos convenientes Providos de outros personagens Por exemplo, a sinistra Ela aparece do nada E salva ele Tem dois momentos O final, cara Nossa, cara É tipo What the fuck Entendeu? Tem também algumas coisas estabelecidas no anime Que algumas vezes ao decorrer dele Não tô dizendo no começo Nem no meio Mas pra perto do final É meio que jogado fora Ali, tipo Bem, sabe o que a gente estabeleceu antes? Não importa mais Ele sim apresenta personagens diferentes Mas nenhum deles realmente é muito explorado Só alguns Mas é por causa que Como uma série de Light Novels Ele pretende estender isso Por vários volumes e tudo mais E isso daqui foi realmente só a introdução Quando você vê uma adaptação de Light Novel Em uma temporada de 12 episódios É só uma introdução a Light Novel E realmente você tem que ir atrás E ler a Light Novel original Pra você entender como a história vai se desenvolver Se eu acredito que vai ter uma segunda temporada Talvez Mas com o último episódio Eu acho que Sei lá Eu me decepcionei um pouco Mas não é porque o último episódio é ruim Mas o jeito que é lidado a situação Com as coisas que foram estabelecidas nos episódios anteriores É o que meio que me jogou e... A questão de um romance e tal É jogado aqui e ali Mas tudo indica realmente só uma relação de professor e aluno Aquele negócio de passar o conhecimento De proteger o aluno Não um corriqueiro Mas um pouco implementado na cultura japonesa e tal Onde o professor realmente tem um papel Um pouco mais vasto do que Por exemplo, o professor aqui no Brasil Então é interessante, cara Então por isso que eu acho que às vezes Você tem que entender um pouquinho da cultura Pra poder entender certos aspectos das histórias Sabe? De mangá, anime ou light novels Porque senão você acaba tendo um tipo de conceito errado De como o personagem tá agindo Tipo, ah não O personagem por que ele tá agindo desse jeito? Mas se você entender um pouquinho mais É por causa da cultura Que força o personagem a ser daquele jeito O autor queria que ele agisse daquele jeito Pra que houvesse algum tipo de relação Tipo, sabe? A pessoa Oh, eu já me vi nessa situação aqui Parece bizarro Mas lá às vezes acontece Então sabe, esse tipo de coisa Não tudo Porque pelo amor de Deus Não vá acreditando que Tudo que acontece em anime, em mangá Esse tipo de coisa lá Acontece no Japão Não acontece, cara Não Mas aí vale a pena assistir Hogananashi Majutsu Pra uma temporada bastante interessante Só realmente o final Que me decepcionou um pouquinho Dá pra ir Caso tenha uma segunda temporada Aí realmente eu acho que vale a pena assistir Por causa que você tem uma continuidade da história e tudo mais Mas fora isso É tipo Ok Foi um anime ok Dessa temporada Mas bem Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal E teu site Muitos diversos vídeos Na descrição Desse vídeo E meus amigos Muitos diversos vídeos Até a próxima Obrigado.